A CIDADE NO BRASIL 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 AUTIM existence A CIDADE NO BRASIL E acaba o rompe TERA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BANHO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos, vamos, desistir Está perdendo de mal vantagem isso daqui Vai pro pé, vai pro pé, amor Vai no pé pra fazer uma vantagem Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tranquilo, 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 Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Aplausos 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 O bicho vai pegar, o lelê, o lalá, o tronco é aí e o bicho vai pegar. O bicho vai pegar.